Vamos tratar deste assunto hoje no CNN Dois Lados com os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Tudo bem? Muito bom dia, senhores. Bom dia, Basília. Vai ter votação do PL das fake news hoje? Kim Kataguiri, sim ou não? Vou só começar com essa passada rápida de informação. Kim, vai ter votação hoje do PL das fake news? Eu acredito que não, porque, primeiro, que o texto sofreu muitas alterações. Existe essa grande crítica em relação ao procedimento que não foi transparente. O texto não passou por uma comissão especial, como determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 60% dos artigos, para você ter uma noção, Basília, são novos, nunca foram debatidos. Ou seja, 60% do texto ainda não foi alvo de debate. Eu não estou aqui nem entrando no mérito ainda, eu estou entrando na forma. Como é que a gente vota um texto que não foi debatido? Eu estou falando de mais da metade dos artigos do texto. Para além disso, como é que a gente vota um texto se a proporcionalidade dos partidos não foi respeitada em um debate em comissão especial? Para além disso... Vamos passar, então, essa pergunta e resposta rápida também, só para a gente abrir os trabalhos aqui. Deputado Guilherme Boulos, o texto vai ser votado hoje? Basília, nós vamos trabalhar para que seja. Tem uma urgência para que a gente vote e aprove o PL da Fake News. De fato, ele divide aqui a casa, mas eu acredito que sim, existem os votos. Semana passada se votou a urgência, numa margem de 40 votos se aprovou a urgência. Então, eu acredito que tem todas as condições para que a gente vote ele hoje, no máximo amanhã, para aprovar o projeto, que foi amplamente discutido. O relator Orlando foi para todas as bancadas, apresentou, colheu sugestões. O projeto foi modificado justamente por isso, porque incorporou as sugestões ao longo do debate com várias bancadas. Digamos assim, se o dever de casa foi feito, o relator passou por diversas bancadas, os partidos apoiaram a aprovação da urgência para que esse texto seja votado em plenário, por que hoje é motivo de dúvida a votação ou não? O senhor vem como uma pressão legítima ou indevida, esta que está vindo das redes sociais, tendo como um caso, o que mais ilustra essa situação, a manifestação ontem do Google, colocando na sua página principal um link de fácil acesso sobre os efeitos danosos, eventualmente, se esse projeto for aprovado. O que o senhor acha, deputado Kim Kataguiri? As redes estão certas ou estão erradas, utilizando essas bases de dados? O próprio apelo popular, por serem muito buscadas pela população, para mostrar esse lado negativo da proposta? As redes sociais são o principal alvo desse projeto de lei. Se você, que é o alvo de um projeto de lei, não pode se manifestar, não pode manifestar a sua opinião em relação a isso, inclusive fazendo sugestões ao texto do projeto, a gente não vive numa democracia. Todos os veículos de imprensa que eu conheço, se manifestaram e colocaram em horário nobre posicionamento, seja editoriais, seja reportagens enviesadas, a favor da aprovação do texto do deputado Orlando Silva. Por que as redes sociais, que são o objeto da regulamentação, não poderiam se manifestar? E segundo, já houve a comprovação de que não teve a utilização do algoritmo de nenhum indexador, de nenhum buscador, nem de nenhuma rede social, para privilegiar as buscas em relação a textos contrários ao projeto de lei. O que houve é a divulgação de um link na página do Google com seu posicionamento institucional, coisa que absolutamente todos os veículos de imprensa têm feito ostensivamente há mais de um ano. Eu acompanho a discussão dessa matéria desde que a gente derrotou essa urgência na legislatura passada. Então, o que você tem hoje é um abuso de autoridade, eventualmente até criminoso, por parte de autoridades públicas, como o ministro Flávio Dino, de querer utilizar, por exemplo, a Secretaria do Consumidor para perseguir empresas que estão simplesmente colocando seu posicionamento. O que há de errado de um setor que está sendo diretamente afetado por uma legislação, opinar sobre essa legislação? Isso é querer calar aqueles que são o objeto da legislação. Isso é absolutamente inaceitável. Deputado Boulos, certas ou erradas, as redes sociais estão agindo de maneira legítima ou indevida nessa pressão, nessa divulgação de informações contra a aprovação do PLDs fake news? Porque a gente vê que nas últimas semanas houve muita movimentação ali na política, dentro do Congresso Nacional. Então, teve a aprovação da urgência do texto, teve discussão com as bases, os grupos políticos, várias alterações no texto foram feitas, mas hoje, terça-feira, dia da votação, é dúvida. Olha, Basília, eu acho muito difícil que alguém consiga defender como legítimo uma tentativa de publicação no Twitter que não foi concluída porque criticava a posição das big techs, das corporações em relação a projetos. Foi feito ao vivo aqui na CNN pela sua colega Daniela Lima. Uma coisa é pressão social. Todos têm o direito de fazer pressão social. Aliás, a Meta veio aqui, o Google veio aqui, o TikTok veio aqui. No meu gabinete, onde eu estou gravando essa entrevista, conversar comigo, como devem ter conversado com o deputado Kim Kataguiri, como devem ter conversado com os outros 500 e tantos deputados aqui da casa. Isso é uma pressão legítima. Buscar o diálogo, colocar o seu ponto de vista. Agora, se utilizar do algoritmo da rede social, botar na página principal do Google uma promoção de um site do próprio Google acusando o projeto de lei de PL da censura, o Spotify violar suas próprias regras para poder fazer propaganda política, o YouTube colocar na primeira página os vídeos de figuras que são contra o projeto, e isso é sim utilizar o algoritmo para poder favorecer uma determinada posição, isso é inadmissível. Aliás, isso mostra a necessidade e a urgência de se aprovar essa lei, porque essas corporações não têm nenhum tipo de controle externo, se comportam como executivo, legislativo e judiciário da internet ao mesmo tempo. E vamos falar no português claro aqui, Basília, o que está em jogo é dinheiro. Para elas, o que está em jogo é dinheiro. Eu estou com os dados aqui. Em 2022, foram 32 bilhões e 400 milhões de reais em publicidade online. Isso foi quase o triplo de todos os outros recursos de publicidade no Brasil, seja em televisão, em jornal impresso, o que quer que seja. E esses 32 bilhões, eles são tão atraentes para essas big techs, justamente porque eles não têm nenhum tipo de regulação. Então, tem aí propaganda de estímulo à arma, tem aí impulsionamento de tentativa de golpe de Estado, tem aí conteúdos que estimulam ao suicídio que os adolescentes pegam, tem aí conteúdos de páginas que fazem fraude bancária, ou seja, sem nenhum tipo de regulação. A internet não pode ser terra sem lei para o lucro de determinadas corporações. Por isso, esse projeto é tão necessário e nós vamos fazer o possível para aprová-lo essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco vai ter entrevista no Ministério da Justiça sobre algumas medidas que o governo federal vai adotar depois da publicação ontem feita pelo Google. Hoje mais cedo, aqui no Live CNN, quem está acompanhando as informações pela CNN, soube primeiro que o governo vai abrir um processo administrativo sancionatório, um tipo de processo de investigação contra essas empresas por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. Eu perguntei para fontes do Ministério, no que isso pode dar, pode resultar na aplicação de multa a estas empresas. Uma outra informação complementar que a gente está trazendo na programação da CNN Brasil também indica que o governo vai cobrar as plataformas, cobrar o Google a publicar o outro lado. Aqui a gente está no programa Dois Lados da CNN Brasil e me chamou muita atenção ouvindo desses integrantes do governo que eles querem que a plataforma, uma das principais plataformas de busca na internet, eles querem que haja publicação com destaque também desse outro lado sobre o que significaria a aprovação do PL das fake news. Então, se ontem, hoje, você acessa o site e tem ali uma mensagem indicando que a publicação, a aprovação vai piorar a internet, vai causar confusão entre verdade e mentira, como está explicado ali no Google, o governo quer cobrar o Google a publicar também a parte positiva do PL das fake news. Qual a avaliação dos senhores destas medidas que vão ser anunciadas hoje pelo Ministério da Justiça e que a gente aqui na CNN Brasil já antecipou alguns pontos? Deputado Kika Tagiri. Eu acho uma medida absolutamente autoritária, porque sempre que um jornal divulga um editorial com a sua opinião, ele nunca foi obrigado e nem acho que deva ser obrigado a publicar um posicionamento contrário. A gente, por exemplo, na legislatura passada, votou vantagem tributária para veículos de comunicação em relação à sua folha de pagamento, que prejudicaram todos os outros setores da economia da sociedade para beneficiar os veículos de imprensa. Todos os veículos de imprensa foram unânimes em defender o posicionamento que tira dinheiro do imposto do mais pobre para dar um privilégio tributário para veículos de comunicação. Todos soltaram editoriais a favor do projeto e apenas mostrando os pontos positivos dos projetos para os veículos de comunicação. Ou seja, os veículos de comunicação vão ser obrigados nos seus editoriais a colocar contrapontos? Eu acho que não, porque a própria natureza do editorial ela é de dar a opinião do jornal. A própria natureza de você colocar um link num site como o Google é dar a opinião do Google. Por que você seria obrigado, né? Isso não é um processo penal em que você é obrigado a colocar a manifestação de todas as partes. Cada um é livre para se manifestar na rede e no veículo de comunicação que bem entender. Em relação ao investimento em publicidade nas redes sociais, esse é um ponto que eu concordo com o deputado Guilherme Boulos. É sobre dinheiro e é sobre dinheiro que grandes veículos de comunicação têm perdido, dada a democratização da informação, das publicações que foi proporcionada pelas redes sociais. Agora, há um desconhecimento também por parte do deputado Boulos em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje, nem rede social, nem veículo de comunicação é corresponsável ou tem responsabilidade solidária sobre aquilo que é propagandeado nas suas redes. Se a gente vai criar essa obrigação para as redes sociais, pois muito bem, vamos mudar o Código de Defesa do Consumidor e colocar que os veículos de comunicação também são responsáveis por aquilo que é propagandeado dentro da sua grade e horária. A gente está justamente aqui abrindo espaço para o contraponto, mostrando dois lados sobre o mesmo assunto em tempo real e respeitando as argumentações de ambos os lados. Então, é um debate rico para o consumidor das informações, para o espectador. Então, agora, a gente ouviu Kim Kataguiri, que é contrário à aprovação do PL das fake news, e vamos dar as considerações finais ao deputado federal Guilherme Boulos, que é favorável à aprovação deste texto. Na mesma linha, deputado Boulos, qual a sua avaliação sobre estas medidas que vão ser aprovadas, ou melhor, anunciadas hoje pelo governo federal de notificar, investigar as plataformas e cobrar que o Google publique o outro lado sobre o PL das fake news? Basília, eu sou favorável à iniciativa do governo federal porque nós não podemos estabelecer essa equidade que o deputado Kim coloca entre o editorial de um jornal e a página inicial do Google. pelo seguinte, quem vai ler o editorial da Folha de São Paulo, do Estadão, procura lá o editorial, está escrito que é editorial, que é opinião do jornal. Quem acessa o Google, às vezes, está procurando qualquer outra coisa, nenhuma informação, está procurando um imóvel para comprar, está procurando a resposta de uma prova, e vai se deparar com aquilo. Em nenhum momento está dito que aquela é opinião do Google, diferente do editorial de um jornal. Aquilo é apresentado como verdade. E o Google é uma ferramenta de busca e uma grande plataforma da internet e não, simples e puramente, um meio de imprensa, um meio de comunicação. É totalmente diferente, essa comparação é descabida. Agora, eu queria trazer uma outra coisa aqui, Basília, que é o seguinte, veja, o que está em jogo, você tem um debate que, às vezes, é colocado de forma enviesada pelos bolsonaristas, eu vejo o próprio deputado Kim nessa direção, de falar de censura. O que está em jogo não é a liberdade de expressão. O que está em jogo é você não permitir o cometimento de crimes na internet. A internet não pode ser terra sem lei. Liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da Constituição. Nenhum projeto de lei poderia afetá-la. O que você tem é dizer, olha, aqui na internet, você não pode fazer simplesmente o que quer, difundir fake news, difundir discurso de ódio, e ninguém ser responsabilizado por isso. Veja o Twitter, quando teve os ataques contra as escolas, na semana que teve aquele ataque lamentável em Santa Catarina, em Chapecó. O ministro da Justiça chamou uma reunião com o Twitter, com um levantamento feito, e disse, aqui tem 400 perfis de pessoas que estão estimulando os ataques contra as escolas. Twitter, bana esses perfis, retire do ar. E o Twitter se recusou a retirar do ar, porque não tem nenhuma lei que o obrigue. O PL da fake news vem justamente para obrigar, para não permitir que isso seja propagado. Eu tenho uma filha de 11 anos, Basília. Minha filha chegou para mim na semana do dia 20 de abril, e falou, pai, eu não quero ir para a escola no dia 20. Era uma quinta-feira, não quero ir para a escola na quinta-feira. Porque, olha, isso está mexendo com a saúde mental das crianças, com a ansiedade. A mesma coisa o 8 de janeiro. Se já tivesse em voga o dever de cuidado, que é previsto pela lei, que espero que seja aprovada nas fake news, as plataformas teriam sido obrigadas a monitorar esse conteúdo golpista de ataque à democracia, e ter passado isso para as autoridades judiciais, e quem sabe não teria acontecido a tentativa de golpe. É isso que está em jogo. Não vamos entrar na balela de censura. O que está em jogo é impedir cometimento de crime, de fake news e de discurso de ódio. Ponto final no nosso Dois Lados. Eu quero agradecer a participação dos senhores da gente conseguir promover esses Dois Lados em tempo real para os nossos espectadores. Para as autoridades judiciais,